Eu nunca vi uma empresa que deixe os filhos, né, e tal. A mãe me trouxe pra me divertir muito nesse Férias da DP hoje desse ano. Gostei de passear, eu gostei de tudo. E a parte que eu mais gostei foi andar de barco. Eu gostei muito de vir aqui hoje, foi um dia bem legal. Fai! É a minha segunda vez aqui, e pra mim achei muito legal essas duas vezes que eu vim. Eu olhei todos os trabalhos dos trabalhadores. Essa é a minha primeira vez vindo aqui, e eu achei muito legal essa experiência, porque eu brinquei, eu cantei. Eu quero ver o que vem. Gostei, vamos no coraçãozinho! Eu adorei esse lugar. O que eu gostei mais de fazer foi ver meu pai. Eu acho que mesmo hoje, foi ter que fazer todo ano. Pai, eu quero votar no que vem, porque foi muito bom. Ah, bem. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Tu vai voltar? É, 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 é! G1, G2, G2, G1, G3, G2, G1! Tchau, tchau.